Olá pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Fluminense e Vasco. É a quarta rodada do Campeonato Brasileiro Clássico, mais um clássico no Brasileirão. Vamos com Fluminense que perdeu na última rodada, 4x2 para o Fortaleza. Fluminense que é o quinto colocado com 6 pontos, encarando a equipe do Vasco que também vem de derrota 1x0 para o Bahia. O Vasco que é o nono colocado com 4 pontos, é confronto direto, os dois times querendo ali se manter no G6. E é isso aí pessoal, e o Fluminense já saiu jogando, vamos lá, bola rolando início de partida. É o Fluminense que amassou o River Plate pela Libertadores. O Vasco teve uma semana tranquila, se preparando aí para o Brasileirão. Vamos ver essa descida lá pela esquerda, Marcelo tocou para Martinelli e a bola, Paulo Henrique Ganso, nominou, limpou, trouxe para a meia batida, para fora. N arriscou de direita que não é a boa. Passa perto por pouco, não sai o primeiro do Fluminense. Vamos ver a postura do Vasco. Vai ser a ligação direta lá no comando de ataque, Pedro Raul. Dividiu, sobrou para Martinelli, vem na movimentação, André segurou, tocou na frente, na troca de passes. Ganso, Martinelli perdeu, bela interceptação ali pela meia, Pedro Raul dividiu com David Brás. Melhor para a equipe do Fluminense que vem descendo, Ganso segurou, protegeu, chega firme ali Jair, recupera na sequência. Gabriel Peck tenta trabalhar lá pela direita, tem Marcelo na marcação. Aí o Martinelli acabou dando um toque por ali no Peck e cartão amarelo. O Vasco, ele venceu o Atlético Mineiro na estreia do Brasileirão fora de casa por 2x1. Depois empatou com o Palmeiras, um jogaço, 2x2, um dos melhores jogos desse Brasileirão. E na última rodada, tinha assim, o favoritismo, olha o vôleio, a bicicleta vai para fora, tinha um favoritismo, podemos dizer assim, jogando em casa. Tinha favoritismo para ganhar do Bahia, o Bahia também vira uma sequência bem negativa e acabou perdendo. Então a gente pode constatar que o Vasco, quando ele tem que propor o jogo, ele pode se complicar. Mas quando ele tem que se defender, puxar um contra-ataque ali, ele consegue fazer bem esse papel. Já o Fluminense não tem alternativa, né? O Fluminense quer titar o ritmo do jogo, mas na última partida do Brasileirão, vamos ver essa chegada. Arias, bateu para o gol! Gol do Fluminense! Pra fazer o primeiro no clássico é dele! Agora o homem tá artilheiro, tá cravando, não é um cano, mas vai fazendo os seus gols pra colocar o Fluminense na frente, o de forte cruzado. É o Flusão fazendo o primeiro! E é isso aí, pessoal, e agora aqui no canal, o Rodrigo M18, você tem Fluminense 1, Vasco da Gama 0. Já o Fluminense tem essa característica do Diniz de ditar o ritmo do jogo, ficar com a posse de bola e acabou perdendo, né, na última rodada. Cara, o Fortaleza aqui no Castelão é gigante. Fortaleza que tem 7 pontos aí, uma excelente campanha até o momento no Brasileiro. João Arias inverteu pra Keno, linda bola, tem cano pela meia. Keno dominou, segurou, tocou pra Paulo Henrique Ganso. Na movimentação, Keno dominou, limpou, tentou a partida. Corta bem pra ali a defesa. Tenta pressionar essa saída de bola, Peck. Toca atrás pra Pumida Rodrigues. Olha a pressão do Fluminense, se enrola por ali. O jogador do Vasco, o Fluminense acredita. Tem cano pedindo o cruzamento. Foi pela linha de fundo, apenas tiro de meta. 64% de posse de bola pra equipe do Fluminense. Nino, essa bola sobra aqui pra Jair. Ele segura, bela interceptação de Ganso. Tem cano pedindo, achou. O argentino cara a cara se capricha, mas o segundo... GOOOOOOOL! Do Fluminense! É dele! Do artilheiro Germancano! O homem que fez três na Libertadores. Faz o primeiro dele na partida, o segundo do Fluminense! E o Ganso, hein? Ei, Ganso! Roubou bem a bola ali no círculo central e deu aquele passe com GPS na medida. O chute forte. O goleiro tentou, mas quando viu, a bola tocou no travessão e foi parar no fundo do gol. É, Germancano, o artilheiro pra cima deles! E é isso aí, pessoal! E agora aqui no canal, Rodrigo M18, você tem Fluminense 2, Vasco da Gama, 0! É, o Vascão vai ter que ligar o sinal de alerta e buscar uma reação. E arbitragem a ponta final de primeiro tempo. Por enquanto, Fluminense 2, Vasco, 0! E é isso aí, pessoal! E o Vasco já saiu jogando. Vamos lá, segundo tempo! É o Vasco que precisa buscar aí uma reação. Jogo difícil, jogo complicado. Buscar esse placar de 2x0 pro Fluminense. Sem dar espaço, sem dar mole pra não sofrer mais. Olha a cabeçada! Gol! No Vasco! Pra descontar no comecinho do segundo tempo. Veio por ali a troca de passes. O Pedro Raul abriu lá na esquerda. E aí? A marcação deu mole e o Andrei apareceu lá dentro. Pra cabecear firme pra descontar pro Vascão. E aí? É isso aí, pessoal! E agora aqui no canal, Rodrigo M18, você tem Fluminense 2, Vasco 1. É, e com este resultado, o Vasco tá um gol de um empate. Buscar aí uma reação pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. Contra o Atlético Mineiro fez 2x0 logo no começo da partida. Contra o Palmeiras também. Olha o Alex Teixeira, dominou, segurou, tocou pra Jair. Bela bola, tem Pedro Raul pedindo. Corta a zaga do Flu. Nino. Sai jogando com o Samuel Xavier. Tenta pressionar essa saída de bola. Dividiu. Fábio. Olha! Dessa vez o Fábio não deu pra sair jogando. Lança lá na frente. Capasso dividiu por ali com o Cano. E marcado impedimento. Aí o Vasco sai jogando curtinho. Léo, capasso, toca pra Rodrigo. E vem descendo a equipe do Vasco com o pulmido a Rodrigues. Abriu pra PEC aqui na direita. Tentou o cruzamento. Intercepta bem pra ali Marcelo. E o Fluminense tenta ficar com essa posse de bola. Tenta agitar o ritmo da partida, mas o Vasco vem avançando. Rodrigo. Tocou pra Jair. Abriu lá na frente. Bela bola. Andrei não conseguiu ficar com ela. Pedro Raul tenta pressionar ali a saída de bola. Cano abriu pra John Arias o homem do primeiro gol da partida. John Arias dominou. Tempitou na marcação. Tentou levar na linha de fundo. Protegiu. Chega firme por ali. O lateral do Vasco ganha na boa. E vem avançando com velocidade. O jogo tá corrido nesse segundo tempo. Alex Teixeira segurou. Pedro Raul ajeitou pra Andrei. Bela bola. Achou o PEC. Aí a cobertura do Marcelo. Sai bem o goleirão. Fábio. E fica com ela. É o lançamento lá pra John Arias. André. Dominou. Segurou. Tentou o passe. Pediu falta por ali pela meia. Cano. Achou o John Arias. Bela bola dentro da área. Tenta travar por ali Piton. Arias. Recupera mais uma vez. Recupera mais uma vez o Piton. Tá dando trabalho com Arias. Mas vai se dando bem por enquanto. PEC inverteu tudo lá na esquerda pra Alex Teixeira. Vem Pedro Raul pedindo. Vem o toque. Dominou na boa. Batou pro gol. Gol. No Vasco. Pra deixar tudo igual aqui no Clássico. E que pancada do Pedro Raul. Se tem artilheiro de um lado, tem do outro. Um chute forte. Sem chances pro Fábio. E é isso aí pessoal. E agora aqui no canal Rodriguinho18 você tem Fluminense 2. Vasco da Gama. Também 2. É o Vascão que foi buscar o resultado adverso. Mas tem jogo ainda. Cano. Perdeu pra Léo. Já pensou a virada aqui no Maracanã. O Vasco acredita. Alex Teixeira tocou pra Jair. Jair segurou. Tentou devolver. Não deu muito certo. Samuel Xavier corta por ali. E final de partida. Fluminense 2. Vasco da Gama. Também 2. É isso aí galera. Grande clássico. Lembrando que hoje além de Fluminense e Vasco. Você acompanha aqui no canal pelo Brasileirão. Cruzeiro e Santos. Já amanhã teremos 7 jogos com América e Cuiabá. São Paulo Internacional. Atlético-Pranense e Flamengo. Bahia e Curitiba. Botafogo e Atlético Mineiro. Goiás e Palmeiras. Grêmio e Red Bull Bregantino. Corinthians e Fortaleza. Beleza? É isso aí. Tamo junto. Um forte abraço. Canal Rodrigo Imbsoito aqui. O melhor time é o seu. Tchau. 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 Tchau.